No começo, havia Eru, motor imóvel, fora do tempo e do espaço. E Eru criou os Valar, seres angélicos, a cada qual deu um pedaço de seu conhecimento e de seu poder, propondo a cada um deles temas musicais. Então, os Valar começam a cantar esses temas. Primeiro, cada um sozinho, enquanto os outros escutam, porque eles não têm a noção do que o outro tem na mente, porque cada um foi dado apenas um pedaço do conhecimento e do poder. Então, um começa ali sozinho. Outro, começa uma outra melodia parecida, mas ali embaixo. E eles vão começando a entender e, através do presente que Eru deu a eles, que é a chama e perecível, eles começam a crescer em harmonia. Então, alguém chega com o tema? Música E eles vão melhorando de harmonia. E Eru fica feliz com isso. E ele, então, vem e propõe a todos eles um grande tema. Um tema que jamais foi ouvido novamente e só será criado algo tão grandioso quanto ele no final da história da Terra-média. Então, ele propõe algo parecido com flautas e ventos. Tímpanos. Algo com violinos. A Melkor, mais poderoso de todos os Valar, ele deu a maior parte do seu conhecimento, do seu poder, a que Melkor eventualmente respondeu, se corrompendo, ao tentar usar de seus poderes para ser um novo Eru. Mas aí, Melkor, a quem foi dado mais poder e mais conhecimento, começa a ter pensamentos, ele sozinho, querendo a sua própria glória. E introduz a discórdia dentro da harmonia. Seus irmãos vão ficando atordoados. E a discórdia dele vai, inclusive, influenciando os temas deles. Mas, Eru, olha para tudo isso e ele, com um sorriso no rosto, chega. Resolve a coisa. Eu nunca esquecerei dessa linda descrição da música do Zaynur, que se fez após a declaração deste grande tema, de como o universo, Ea, foi primeiro proclamado em tons, antes mesmo de que a matéria fosse feita, proclamando uma espécie de logos que precede a realidade física. Então, eu sempre fico brincando, tentando imaginar esse primeiro tema mais belo e mais perfeito de todos, essas melodias intermináveis que se entrelaçam em harmonia, com um tema que é parecido, mas incorpora a dissonância. Mas Melkor, ele vai ficando mais e mais parrudo. Ele resolve. E nesta narrativa, também entra uma das melhores descrições simbólicas da providência, que é como Eru é capaz de pegar cada discórdia de Melkor e usar para engrandecer o seu próprio tema. Então, Eru se levanta, dessa vez, de maneira mais séria e começa a responder ao tema. É aí que fica claro que não há tema que Melkor possa propor, que não será usado e incorporado para a glória de Eru, de quem todos os temas procedem e contra a qual a música não pode ser alterada. Então, Melkor resolve provocar realmente um terremoto na turma. E ele, com uma melodia que se assemelha a unísono, sem harmonia, né? O mundo está tremendo, os halls de mandos estão tremendo. Então, Eru, dessa vez, ergue não só à direita, mas à esquerda e começa um tema angelical, doce, discreto. Vai melhorando a harmonia. E Melkor. E Melkor. Melkor, vendo que nunca seria mais que um instrumento desta grande música, sente-se humilhado e passa a nutrir rancor e ódio por seu pai e por seus irmãos, por soberba, aquela vontade de ser maior do que nos é dado ser e que foi a causa da queda de tantos que vieram quando esses temas, desde a eternidade, passaram a se desenrolar no tempo e no espaço.